Como inserir o código de convite aqui no TikTok, do TikTok pra você ganhar muito dinheiro. Tá vendo essa telinha aqui minha do TikTok? Ela ganha dinheiro pra poder logar no aplicativo, ganha dinheiro pra assistir vídeos e também pra convidar pessoas. No link da descrição eu tô deixando um link com esse TikTok aqui específico, porque a maioria das pessoas não tem. E eu vou mostrar aqui pra você na telinha do meu celular agora, como que faz pra você inserir e liberar essa opção de digitar o código de convite e ganhar dinheiro. E olha que bacana, pessoal, só de eu logar, assistir vídeos todos os dias, eu ganho TikTok bônus. Esse TikTok eu converto em dinheiro e ganho muito dinheiro. Por exemplo, aqui ó, 874 mil pontos equivalem a 87 reais, que eu saco via Pix. E você também pode ganhar, é só seguir o passo a passo aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e pode comentar o seu código se você tiver aí. Muito obrigado, meus queridos, bora pra telinha do meu celular. Galera, tem muitas pessoas que não têm habilitado essa funcionalidade do TikTok de ganhar dinheiro, beleza? Você ganha dinheiro assistindo vídeos e enviando código de convite. Só que você, pra poder habilitar essa funcionalidade aqui da maneira correta, da maneira certa aqui, pra você fazer as tarefas, ganhar muito dinheiro com o TikTok, você tem que seguir o passo a passo atualizado pra você conseguir colocar o seu código de convite da maneira correta. Então, a primeira coisa que você precisa fazer pra poder habilitar essa funcionalidade, fazer o download correto. No link da descrição, você vai acessar o link da descrição, você vai verificar esse link exclusivo do TikTok, ó. Link para ativar o TikTok monetizado e ganhar agora, beleza? Você vai acessar esse link aqui, só que você vai ter que pegar esse código de convite, que é o código de convite que está linkado neste link. Então, pega, anota esse código de convite, pausa aí às vezes, coloque em algum lugar pra você liberar. Você libera essas funcionalidades de assistir os vídeos, ganhar tic bônus, pra poder trocar tudo por dinheiro, tudo vira pontuação. Então, ó, clicou no link, TikTok ganhar agora, você vai ser redirecionado pra essa página aqui, ó. Você pode acessar pelo Chrome, por qualquer lugar. Quando você clicar nesse link, ele vai acessar aqui, diretamente, esse código aqui, que é o nosso do canal. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai copiar esse código que está direcionado direto do link. Então, clicou aqui em copiar, liberou essa cópia aqui, ó. Copiou, tá a opção aqui, ó, baixa o TikTok usando o meu código de convite e ambos poderemos ganhar até 140 reais. Primeiro passo, abra o TikTok. Segundo passo, insira o código de convite, que é o nosso aqui. Então, você copiou aqui e ganha até esse valor aqui, 140 reais. Só que o que acontece? Como você está fazendo download por esse link, precisa colocar esse código pra estar vinculado e pra estar liberando. Então, baixou, ele vai redirecionar pra Play Store ou pra App Store. E se caso você não tiver instalado ainda, ou já tiver instalado, ele vai fazer essa liberação. Quando você descer, vai ter essa funcionalidade aqui, ó. Digite o código de convite para ganhar dinheiro. Vai clicar nessa opção de código de convite. Vai colar aqui e vai liberar. Detalhe, quando você fizer isso, você tem 24 horas pra poder liberar normalmente. Deve dar até 7 dias, mas normalmente essas 24 horas não dá nenhum bug. Às vezes dá um bugzinho ou outro que o pessoal tá falando. Então, faz total diferença. Esse passo a passo vai funcionar, inclusive, para celulares Android, tá vendo? Celulares Android ou celulares iOS vão funcionar. Essa funcionalidade aqui de ganhar dinheiro com esse TikTok. Se caso você fez todo esse procedimento de inserção pra você colocar o código de convite e não deu certo, não liberou essa funcionalidade, tem um outro lugar que você pode ir pra poder encontrar essa mesma tela. Um ponto extra aqui do TikTok. Toda vez que você assistir vídeo, dependendo da campanha, você vai ganhando pontos, tá vendo? Ó, 454 mil pontos. Cada ponto equivale a dinheiro. Então, ó, 454 mil equivale a 45 reais. E você vai juntando pontuação, fazendo as tarefas que o TikTok vai mandando. Então, ó, por exemplo, assista 10 vídeos por dia. Convide tantos amigos. Ah, poste tantos vídeos. Você vai convertendo em pontuação. E essa pontuação você vai acumulando aqui. E você consegue ter a funcionalidade de sacar através do seu Pix. Então, você vai cadastrar o seu Pix. Tá vendo aqui, ó? Sacar, você cadastra o seu Pix e vai na hora. Eu sempre aconselho vocês fazerem conta na UOL, né? No PagSeguro, porque é instantâneo do TikTok. Você clicou na opção de fazer o saque, já vai converter diretamente pelo TikTok aí. Outro ponto muito importante é o seguinte. Não está conseguindo inserir o código por aqui, onde você pode ir pra poder acessar esse código. Tá vendo a parte inferior ou superior, dependendo do modelo de celular que você estiver utilizando? Vai estar escrito perfil. Você vai clicar nesse perfil aqui. Ele vai liberar a sua página, né? O seu perfil. E do lado esquerdo vai estar uma moedinha bem pequenininha aqui. Aqui pode ser que esteja uma moedinha. Pode ser que esteja um presentinho. Pode ser que esteja qualquer outro tipo de ícone. Mas vai estar aqui do lado esquerdo superior, beleza? Isso aqui, esse ícone, vai depender com o tipo de campanha que o TikTok estiver sendo envolvido no momento. Por exemplo, dia das mães, Páscoa, dia dos pais, fim de ano, Natal, Ano Novo. Isso aqui vai mudar o ícone. Mas sempre vai estar do lado esquerdo superior aqui. Quando você clicar pra acessar, vai vir essa funcionalidade. É só você colocar o nosso código aí de convite. Que é esse daqui, tá? J9203273. Já libera aí. Já começa a funcionar. Já começa a liberar pra você ganhar muito dinheiro no TikTok. Assistindo vídeos e fazendo todas as partes de funcionalidade dele. Outro porém também do TikTok muito importante. Agora ele tá pagando pra você ser um criador de conteúdo. Então, quanto você tiver 10 mil seguidores, você consegue mandar status pra você monetizar o seu TikTok. e você começa a receber a partir das visualizações válidas. Beleza, pessoal? E aí você recebe a cada mil visualizações um percentual a partir de vídeos criados com, no mínimo, um minuto de duração. Espero que tenha funcionado. Que vocês tenham conseguido inserir o código da maneira correta. A maioria das pessoas estão colocando aqui que não estão encontrando essa funcionalidade e que não tá funcionando essa funcionalidade de ganhar dinheiro com o TikTok. E é só seguir esse passo a passo atualizado que é pra funcionar. Espero que tenha funcionado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau!